Muito bem, essa é a bancada empresarial aqui no canal 4, a partir de agora falando de saúde. Estamos falando aqui com a Ruth Dornelis, com o diretor aí da Saúde Brasil, em base aqui em Porto Alegre, e vai nos falar dessa orientação que está passando para todo o setor da saúde, clínicas, hospitais, enfim, tudo que se movimentar nessa área. A Saúde Brasil vem trazendo informação como consultoria, como orientação para o mercado. E está trazendo um evento para cá, um workshop, que a gente vai falar agora em seguida. A gente tem um espaço, já agradece aí o Hospital Pompeia, que vem fazendo um trabalho muito grande de formação de mão de obra, de orientação, de investimento em equipamentos. E o Francisco Ferreira preside a associação dos hospitais, inclusive, públicos e comunitários, enfim. E tem um trabalho muito grande. A gente fez alguns trabalhos sobre equipamento, sobre formação de mão de obra interna, sobre gestão no serviço de saúde. E agradecer também a Medical TV, o novo programa que entrou a partir dessa semana conosco. Aí a Flávia Gazola e toda a sua equipe trazendo informações sobre a área da saúde, nos mais diversos segmentos. Programas aqui, Brasília, no exterior, enfim. para que você conheça um pouquinho de tudo que é área. Está falando do câncer, estamos falando da área ginecológica, estamos falando de saúde do homem, que é um problema sério, que a maioria aí não faz exames. E a gente tem que se cuidar. Então o trabalho nosso aqui é orientar você. De que maneira você pega a informação e utilize, da melhor maneira possível. Quem tem que cuidar de você é você mesmo, não é os outros. Cuidar da sua saúde, sem saúde tu não faz nada. E para completar isso, a Saúde Brasil traz aí a gestão em saúde, em gestão integrada, mas a Ruth Dornelis tem essa informação melhor para nós e a importância desse trabalho e esse evento que vai ocorrer agora, dia 28 de novembro, aqui em Caxias do Sul. Ruth, comenta um pouquinho, primeiro a empresa. O que é Saúde Brasil? Que empresa é essa? Que trabalho ela coloca no mercado? A Saúde Brasil é uma empresa em gestão em saúde. Nós oferecemos soluções, nós chamamos soluções integradas para as empresas da área da saúde, porque o nosso foco é trabalhar com pessoas, com informação e com processos. Nós entendemos que dentro de qualquer instituição, a maior dificuldade que nós temos, que tem nos demandado para trabalho, é a comunicação, o registro da informação e o que fazer com essa informação dentro de uma instituição. Essa informação passa por diversos profissionais. Passa pelo médico, passa pela auxiliar de limpeza, passa pelo vigilante, passa pelo auxiliar administrativo, pela enfermeira, enfim, passa informações. O paciente, digo, o paciente entra no hospital, ele já está gerando informação. É verdade. E nós, então, ajudamos a estruturar essa informação em forma de resultados. Que resultados? São estatísticas, são resultados financeiros, estatísticas que se transformam em políticas públicas, principalmente na área pública. Nós sabemos que toda informação que vai processada para o Sistema Nacional de Processamento, para o Ministério da Saúde, ele volta, essa informação volta em forma de estatística. Um exemplo, né? Nosso estado tem o frio, tem muita pneumonia, né? Então, cada informação que nós registramos de um laudo de hospital, nós informamos ali pelo SID, pelas patologias, né? O que aquele paciente teve. Essa informação, ela vai para um processamento e ela retorna. Olha, o Rio Grande do Sul está tendo muito caso de pneumonia. Como nós vamos atuar? Em que época? Em que época? Em que época? A sazonalidade, a região. E isso, todas essas informações se transformam em políticas. Por isso que nós temos regionalização, o SUS hierarquizado, regionalizado, estruturado. Isso falando de saúde pública, né? Mas nós temos a saúde suplementar também. Cada vez mais as pessoas procurando saúde suplementar, glosa, judicialização. Enfim, olha, é um mundo à parte, que eu digo, né? De procedimentos, de detalhes. Então, a Saúde Brasil, ela ajuda a melhorar essa saúde empresarial. A gestão do negócio de saúde? A gestão do negócio. O médico é médico. Ele atua, ele clínica, ele faz cirurgia. A enfermagem apoia, auxilia. E o auxiliar administrativo passa por essas informações. E a Saúde Brasil está ali, seguindo os passos, trabalhando com as pessoas, com a informação e o processo todo. Nós entramos no hospital e fazemos um diagnóstico, avaliamos essa estrutura e propomos, então, um trabalho. Ações para minimizar problemas e melhorar o processo de gestão. Exatamente. Nós atuamos em loco, assim, junto com o pessoal administrativo, com os gestores da instituição, fechamos a integração mesmo. Falando nisso, a Saúde Brasil, há quanto tempo você tem, Zé Luna? A Saúde Brasil está formada há um ano, juridicamente. Eu já faço a consultoria como administradora, como profissional liberal há 20 anos. Então, nós estamos aí, surgiu da necessidade mesmo do mercado, né? É assim, ó, precisamos estruturar e levar esse conhecimento estruturado para as empresas, né? E sozinha, então, assim, ela atuava muito sozinha. Então, nós temos uma equipe de médicos, de enfermeiros, auditores, né? Que nos dão todo esse suporte, consultores, né? Que nos dão esse suporte. A Saúde Brasil também está credenciada com o Sebrae, né? Para pequenas e médias empresas. Não tem o Sebrae ainda muito forte, a área da saúde, como clínicas e coisas. Então, a Saúde Brasil vem ocupando também esse espaço dentro do Sebrae. E junto com a Fundatec, que é a Fundação de Tecnologia em Porto Alegre, que eles são muito fortes em capacitação e tratamento, a gente também faz a parte de consultoria para eles na parte de gestão e saúde. Como é que está a realidade nossa? Porque a gente está falando de uma crise institucional geral do país em várias áreas. A saúde é... Primeira coisa que o cara fala em saúde, você lembra dos corredores, macas que não estão sendo atendidas, gestão, falta de equipamento. Quando a gente trabalha e eu tenho lá médicos na família, a irmã que é médica, a sobrinha é médica, a outra, a gestão para tudo que é lado, a gente vem acompanhando e ouvindo. Minha esposa trabalhou muitos e muitos anos dentro do hospital. Como é que está a nossa realidade? A nossa realidade é essa. Para quem está dando consultoria, como organizar? Porque você trabalha mais com área privada do que pública ou tanto faz? Tanto faz. Tanto faz. Tanto faz. Assim, os problemas são os mesmos, né? Tanto na área pública como na área privada. Nós temos problemas de recursos, nós temos problemas de inadimplência muito alta, nós temos glosas, que a gente chama, que são, que é o gestor, que quem está pagando, glosando o procedimento, não aceita, retorna, pacientes procurando o atendimento e não tem. Então, assim, o que a gente vê? A gente vê, assim, conexão cliente à era do impaciente. A gente vem trazer, neste workshop, a gente vem trazer essa realidade. O que está acontecendo? A crise, problemas de recurso, os hospitais dizem que recebem pouco, o governo diz que paga muito, né? Então, nós temos aí uma situação que parece que não está fechando. A soma não fecha, eu gastei demais, eu paguei demais. Então, assim, como é que a Saúde Brasil enxerga isso? Como oportunidade. Como oportunidade de trabalhar pessoas, informação e processo. Nós precisamos trabalhar com esses três, eu digo, com essas três dimensões para que a gente possa acertar onde é que está o furo. É o custo, são as pessoas que não estão bem alocadas, são os processos que não estão definidos, é a minha contratualização, porque eu trabalho também com a contratualização dos municípios, né? Como é que é feita essa contratualização das prefeituras com os hospitais? Nós estamos vendo a nossa capacidade de atendimento, qual é a nossa população? Então, tudo isso está misturado, né? E aí é complexo porque ele está lidando com gente, né? É complexo porque as portas não fecham para te arrumar. O hospital não fecha para te, não, agora nós vamos arrumar o processo da admissão do paciente. Não fecha, está entrando o paciente e aquilo tem que ir junto. Então, nós estamos... É a tecnologia, é remédios, é o processo. A tecnologia lá em cima, médica, a tecnologia administrativa, vamos dizer aqui embaixo, não acompanha, não fala, quando chega, aperta, se distancia e tu fica naquele jogo. Então, aí que nós entramos, nós estamos querendo equilibrar isso, entender isso. O que está acontecendo? Quando a gente entra numa instituição, a gente acaba percebendo, às vezes, por exemplo, já me chamaram, por exemplo, eu estou com um problema no faturamento. A Saúde Brasil vai lá e olha o faturamento, e diz, olha, não tem problema no faturamento. Tudo que chega para o faturamento é faturado. O problema é o que não chega. Então, é essa conversa que nós estamos... Olha, tem coisa que não está vindo. É uma empresa. É uma empresa. Tem coisa que não... Não pode gastar mais do que recebe. Está tudo sendo registrado, está tudo sendo informado. Como é que é o processo? Onde é que eu estou gastando? Fornecedores. Fornecedores, sabe? Então, assim, isso, a gente vê o caos tais, exatamente. Mas acho que é a era do impaciente mesmo. A era das conexões. Como é que eu estou me conectando com o meu fornecedor, com o meu paciente? Muitas vezes, isso vai aparecer muito no workshop, é assim, nós temos um comercial forte que vende nossos serviços, traz para dentro da empresa e essa empresa não sustenta esse cliente. porque ou não atende, ou chega dentro da empresa, não tem aquilo que ele comprou, né? Então, essas... Tá, senhor? Então, uma baguncinha que a gente gosta de mexer e arrumar. É, eu estou vindo aqui com o meu plano de saúde. Eu disse, pá, agora entrou 12.500 novos clientes de uma grande empresa para dentro do plano. Eu digo, tchau, e aí? E agora? Como é que fico eu como associado aqui do negócio do processo? Que se tu não contratou médico, tu não contratou a equipe, tu não preparou o processo, não melhorou, ampliou o hospital e a clínica, o que eu faço eu como cliente? Exato. Vou ter que entrar como se fosse um cara do SUS, apesar de pagar um plano particular. Então, são várias questões que tu tem que levantar, porque às vezes o cara vem aqui e me traz uma grande notícia, que é para ele, mas para mim, que sou usuário, é horrível. E nós também, na gestão da saúde do Brasil, nós temos a dimensão paciente, que nós auxiliamos também paciente. Nós já tivemos situações que nos perguntam, como é que eu faço? Eu estou com uma cirurgia para fazer e é isso, 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 o meu plano não cobre. E nós orientamos, olha, o rol é assim, o seu plano tem que... Orientamos, porque assim, apesar que o paciente está muito bem informado hoje. Hoje está. Ele já chega na frente do médico. Eles conversam muito entre eles, inclusive. E nós temos o doutor Google e os doutores paralelos aí que nos ajudam. E quando ele chega, ele já chega com a informação. Então, o médico também tem que começar a entender essa relação, que não é mais eu digo e a pessoa aceita. Tem que ser cumprido. Às vezes a gente começa. E às vezes acontece da gente, assim, olha, pode ter mais um parecer, quem sabe, de um outro médico, para a gente ver como é que está isso. Necessidades existem. Nós temos uma indústria farmacêutica e de medicamento muito forte. Muito forte. Ela comanda muito o jogo. Nós temos questões políticas, interesses de cada lado. A saúde do Brasil não entra nesses médios, mas ela orienta. Ela acaba entendendo um pouquinho e dá a orientação nesse sentido. Rôndi, o que nós estamos trazendo? Esse workshop que você está trazendo, Conexão Cliente, quem você vai trazer, quando é que vai ser, aonde vai ser? Nós temos seis palestrantes. Nós vamos falar de gestão do negócio, que é o que começa. A minha empresa, ela é minha, é da sociedade. O que eu quero com ela? Quem são os meus colaboradores? Por que eu tenho uma empresa? Uma empresa de uma clínica médica, de dermatologia, de oftalmologia? O que eu faço com isso? Depois nós vamos trazer, então, o nosso parceiro, muito querido, o Douglas de Erechim. Ele está vindo para nos ajudar com ele. Ele é um coach psicólogo na área. E ele traz o líder, o admirável líder novo. Quem é esse líder? Hoje, na atualidade. Como é que ele transita dentro da sua empresa? A gestão do negócio que eu falei primeiro, nós vamos trazer o Vitorino Dornelis, que é médico veterinário, é da área da saúde, credenciado sebrae. E ele tem toda essa formação na questão de gestão. Vamos trazer também o Rafael Winter, que é o nosso novo, é o nosso guri. Eu digo que ele é especialista em programação neurolinguística. Vai trazer a questão da autoestima, desse trabalho todo voltado. Para quem eu trabalho? Por que eu trabalho? Eu gosto do que eu faço? Fazer essas conexões, assim. Vamos trazer também o publicitário, que é o Paulo Ferreira. Ele vai fazer sobre marketing em redes sociais. Como é que eu coloco a minha empresa? Como é que eu apresento ela? Como é que eu me vendo? O que eu posso falar? O que eu não posso? Como é que eu... Porque a gente tem muitas coisas que estão lá e a gente olha assim, Ah, essa empresa é uma droga. Eu fui lá e não sei o que. Como é que eu lido com tudo isso? Porque o mundo está aí. O mundo está conectado. Nós estamos desconectados. É verdade. Saúde tem que melhorar nisso. Isso. E vamos trazer a Alexandra, é uma administradora, doutora em administração. Administratora do Grupo Conceição, de Porto Alegre. Ela vai falar sobre a ouvidoria, essas questões institucionais com o cliente, né? Essas conexões. Legalismo, por exemplo. Muito, muito. E depois eu finalizo, então, antes disso, nós temos uma dinâmica também com a Luciana Barbosa. Ela é administradora e membro da Câmara de Saúde do Conselho de Administração. De C.R.A. Do C.R.A. E ela vai estar nos ajudando, vai fazendo toda a mediação dessas mesas. E eu encerro, então, com a gestão do conhecimento, que é o meu forte aí, que é pessoas em formação e processo. 28 de 11. 28 de 11. Aí no Sindicato da Indústria da Construção e Imobiliária. 9 às 18 horas, das 9 da manhã às 18. É, o dia inteiro lá, só. E aí? Vamos sair bem conectados daí. Assim que é bom. Então, saúdebrasil.adm.br, o teu site aqui. Isso. As inscrições estão lá no site. Está tudo alto, é auto-explicativo. Qualquer problema tem os telefones ali. Cento e poucos reais aí a inscrição. Isso. Cento e trinta, cento e quarenta, dependendo da coisa. Dependendo. Saúdebrasil.adm.br. Telefone geral. Geral 3208-0339. 51 Prefixos, Porto Alegre. E o celular é o que a gente está conectado sempre, né? O WhatsApp, né? A gente está sempre respondendo na hora qual que é a dúvida. Muito bem. Você liga lá, 51 3208-0339 ou saúdebrasil.adm.br. Está aí a doutora Ruth aí, companhia, equipe toda da Saúde Brasil participando conosco nesse workshop Conexão Cliente, a Era do Impaciente. Impaciente. 28 do 11, das 9 às 18, aqui bem perto do Big, do Zafari ali. Zafari, isso. Ali no Sindicato dos Trabalhadores da Indústria Constituição Civil e Imobiliária de Caxias. Uma mensagem, um convite, dona Ruth Pomergata. A mensagem é conexão. Vamos nos conectar com nossos pacientes, né? Fazer desse mundo uma grande rede integrada, onde nós podemos conversar melhor e entender, ouvir um pouquinho o nosso cliente também. A gente chama a Conexão Cliente, a Era do Impaciente, mas as nossas impaciências também, né? Então, é isso que nós precisamos lidar nesse mundo que está tão... É verdade. Nos apresentando todo dia uma solução nova em tecnologia e nós temos que estar ali. Usar. Muito obrigada pela oportunidade, agradeço muito. O prazer é nosso. É bom ver gente competente, gente tentando melhorar processo. Independe de que ramo tu estás. Tu tem que organizar, tem que botar gestão, tem que se organizar, tem que procurar profissionais, tem que dar resposta, porque o custo é alto. E quando tu erra, tem uma legislação toda para cumprir. Quando tu não cumpre, tu é autuado. Tu é autuado, tu é autuado, tem que pagar multa. Não conheço ninguém que tenha dinheiro para pagar multa hoje. A margem encurtou bastante. Nem antigamente, nem agora. Então, se prepare, organize o seu negócio, coloque gestão profissional, melhore o processo e você, na prática, está dando resposta para a sua empresa, a saúde da sua empresa e respeitando o cliente que está aí usando o seu serviço no dia a dia, os seus produtos. É com gente de qualidade que a gente faça. Um setor da saúde, mas uma comunidade melhor. Tchau. 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 Tchau.